O que é isso? Deixa que eu te ajudo, deixa que eu te ajudo Me desculpa Ai minha cabeça Desculpa Dedê, desculpa Tá, entra aqui que eu vou te levar pra casa Não, eu vou de a pé Não, a pé é perigoso Não, perigoso é andar nesse carro com vocês Mas tu vai na frente agora Não, não, na frente sou eu que vou Tá, se resolve aí com seus amiguinhos Depois a gente conversa Olha só, vocês estragaram tudo Tu colocou a menina aí no porta-malas e a culpa é nossa Não, e pensou se a polícia passa aí Aí a gente ia ser cúmplice de um sequestro Não é sequestro, moleiro, tá maluco? Ah, não era um sequestro, era um encontro romântico Era pra ser O que? Ah gurizada, vamos pra casa O dia foi muito cansativo Amanhã a gente conversa, vamos, 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 tá? Tchau O que vocês estão olhando? Eu que te pergunto O que que foi aquilo ontem? É? E quem que era aquela mulher? E o que ela estava fazendo no porta-malas do seu carro? Quer saber rapaziada? Eu quebrei o pacto O quê? É isso mesmo que vocês escutaram Aquela era a Dedê Minha namorada Ou era? Não sei mais também Quando eu vi vocês tive a brilhante ideia De colocá-la no porta-malas Mas tu é bem burro mesmo, né cara? Culpa de vocês dois Culpa nossa? Mas tu que é muito burro Não, não, não Tô falando desse pacto Se você não tivesse inventado essa baboseira E nada disso teria acontecido Ah, ô, ô, não vem querer tirar o teu da reta, cara Quando a gente falou do pacto Tu também apoiou a ideia Ah, que seja Eu quebrei o pacto mesmo E eu tô apaixonado Vocês querem que eu lute contra os meus sentimentos? Você tem que acreditar que o amor é bonito É legal viver esse sentimento Aqui, ó É legal E eu vou até o fim O amor é bonito Ô Didi Tá chorando, cara Eu também dei uma coisa pra contar, né? De volta a Didi Ah, Didi Cara, não vai me dizer que É isso mesmo É isso mesmo Eu sabia, cara Eu sabia Eu sabia Eu tô apaixonado pela minha, cara Olha Tá louco, cara Aquele dia lá Que vocês me encontraram no bar Eu também tive a brilhante ideia De não falar pra vocês E deixei ela plantada lá no bar Sozinha Ah Mas também, cara Além de mentiroso Vocês são bem burros, né? Olha, moleque Mas é isso aí, cara O pacto já era A Aninha amoleceu o meu coração E o amor O amor é um sentimento incontrolável É verdade A gente não tem controle sobre isso Eu me apaixonei pela Aninha, cara Eu me apaixonei Tô contigo, Didi Tô contigo, Didi Me apaixonei por amor aqui, ó No peito, mano No peito É verdade, cara Quanto o sentimento aflora Não tem como segurar É só o que faltava Não falta mais, cara Também quebrei o pacto Tô apaixonado Eu até imagino, hein? Aquelas corridas no parque de manhã cedo Não era pra emagrecer Não ia estar desse tamanho aí, né? É verdade É, Didi É ela mesmo Na verdade Na verdade eu comecei a ir no parque pra correr Pra me cuidar, né? Sabe? O pai é diferente Aí acabei esbazando com ela uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes Aí a gente acabou se apaixonando, né, cara? E aquele dia aqui em casa que vocês ouviram um barulho, ouviram uma voz de mulher Era ela Só que daí vocês chegaram bêbado, eu me assustei Aí acabei escondendo ela no armário, né? Tinha convidado ela pra vir aí assistir um filmezinho, né? Aí comeram tudo minhas coisas, né? Então foi vocês Mas é bem burro mesmo Ah, cara É que eu fiquei com medo Vocês chegaram naquele dia Vai que vocês vissem ela Iam ficar bravos comigo, não sei Aí no desespero escondi ela Então, e agora? E agora o quê? E o nosso pacto, o que a gente faz? Agora que todo mundo já sabe O nosso pacto já era É O jeito é a gente marcar e elas se conhecerem, né? É Só que tem um problema Problema? A minha detesta futebol A minha também A dele também Não suporta É, mas de repente Ela se conhecendo A gente consegue ir mais fácil pro futebol, né? Pois é Podemos tentar, né? O que vocês acham de fazer uma janta aqui em casa? Ah, uma boa, né cara? É A gente já chegou aí A gente conversou com ela Não quer assim É só explicar também, né? É Aqui, vai lá, não é? Aqui, né? Aqui, ó Aqui, ó Sim, inclusive ontem eu vi ela no mercado Ah, sim Ah, e vocês acreditam que eu tô saindo com um cara e ontem por causa dos amiguinhos dele ele teve que me esconder no porta-mala do carro? O que? Eu não acreditei Eu não acreditei Ai, que horror Meu Deus do céu Mas tu sabe, guria, que eu também conheci um cara, outro dia a gente saiu tomar alguma coisa Ele viu os amigos dele e saiu correndo e me deixou lá sozinha, do nada Meu Deus, não acreditei Não, nem eu Que situação Não, tô sem entender até agora A base do porte Nossa, demais Não acredito Tudo bem ser escondida dentro do porta-mala, agora o cara sair correndo triste, né? Absurdo Mas deixa eu contar uma pra vocês Eu também conheci um cara e ele me convidou pra ir na casa dele Tu acredita que quando chegou os amigos ele me escondeu dentro do guarda-roupa? Não acredito Isso vai dar demais pra mim Que absurdo Não, nossa Não tá dando mais pra entender isso, gente Como esses caras estão reagindo Uma situação horrível Ai, meu Deus Não dá pra acreditar Meu Deus, gurias Olha, esses homens de hoje em dia, eu vou contar, viu? Eu não sei o que que tá acontecendo Não dá pra entender Não consigo É, realmente, terrível esses homens Mas o meu é tão fofinho Eu até fui jantar lá na casa dele hoje e conhecer a família dele Deixa eu te contar O meu é tão fofão, tão fofão E hoje eu também vou conhecer a família dele Que coincidência Nossa Que lindo Que lindo Só pode ser destino, né? Só pode É Ai, o meu também é tão fofo Mas que coincidência, gurias Eu também hoje vou jantar na casa dele e vou conhecer a família dele hoje Nossa Que coincidência Comenta Culminha Que coincidência Ah, mano, não acredito, velho, logo vocês que estavam sempre na resenha, nas festas, vão começar a namorar agora, né? Ah, pois é, né, meu parceiro, uma hora ou outra isso ia acontecer, né, cara? Nem só de festa vive o homem, né? Fazer o quê? Ah, é assim que começa mesmo, né? Para de numa festa ali, para de numa resenha, não vai mais pro fute, é assim que perde os parceiros, né? É bem isso aí, a nossa vida vai continuar igual, o pai dando show, metendo gol, depois aquele danone e ainda chega em casa e ganha uma massagem na panturra, né, pô? É verdade, pô, a gente vai namorar, não vai casar. E outra, elas conheceram a gente livre, pô, vai continuar igual, relaxa, sai fora, faça uma aposta até pra ver quando isso vai durar. Bruxo, segura, né? Tu sabe que aqui os guris são moleque solto, né? Ah, quer ver, então, vou marcar o clássico. Olha, hoje eu já marquei minha janta com a patroa, não vai rolar, né? O moleque solto aí eu sei que já deu pra trás, mas o dia de aqui, eu sei que vai. Pois é, cara, hoje eu até iria. Mas eu também marquei uma janta com a patroa hoje, não vai rolar. Ih, tô vendo tudo. Bom, então só vai o goleiro no churras hoje? Pois é, pai, é, eu também marquei uma janta com a patroa e hoje não vou conseguir. Ih, já vi tudo, então, né? Já perdemos parceiro aqui no lobby de largada, já. Sim, começou cedo já, isso aí. Calma. Ah, tá louco. Não, não, os caras, eles são moleque solto ainda. Beleza. Ah, mas é difícil. Cresce. Ô, Tigi, passou o meu perfume, cara. Ah, pô, acabou o meu, né, daí. Ah, não, não, dá, ó, daí é muito... Ô, rapaziada. Não, 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 ó, valeiro, ó. Muito bom esse 212 aqui, ó. Ah, não, 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 dá aqui, cara. Ih, ih, pode dizer que é teu. Mas é óbvio que não, eu não conheço, cara. Não, esse aqui não tem etiqueta, esse aqui não tem etiqueta. Ah, vocês são muito caro de pau. Toma, tudo é dele aqui agora, mano. Não, vocês não compram nada, e agora eu quero usar meu perfume. Não, cara. Sai fora, cara. Isso aqui é bom, hein. Pô, fica cheirando para as queridas. Fica cheirando para as queridas, hein. Não, o que eu fiz para eu ir a ser vocês dois? Ah, para, sai. Para, meu. Fechou a porta lá. Vocês por aqui? Sim, aqui é a casa do meu namorado. Não, a casa do meu namorado. Não, é a casa do meu namorado. Ah, você está louco. Mas aí, mas aí, ó. Mudando de assunto. Hoje é o dia, hein. Hoje a gente vai colocar as cartas na mesa para elas. Isso aí, ó. Vamos falar tudo para elas. A gente vai jogar a real para elas, para depois elas vão ficar iludidas, né. Isso, vamos dar a real. Que a gente tem o nosso time, o nosso churrasco e o nosso futebol. E que isso não vai interferir na relação. É isso aí, pô. Isso aí, vamos mostrar quem manda. Isso aí, isso aí. Isso aí. Ó, tem gente. Vamos ver o que é. Vamos mostrar quem manda. Isso aí, isso aí. É nóis. É isso aí, concorda aí. Ó, tem mais. Ainda mais que o pai é o 10 de faixa, entendeu? É eu que converso com o árbitro, entendeu? A última palavra é minha. É eu que puxo a oração no vestiário. Isso, isso, isso. E o nosso futebol, os nossos amigos, o nosso churrasco nunca vai acabar. Mas é nóis. É nóis queiram ou não, isso aí. É futebol hoje, futebol amanhã, futebol sempre. É isso aí, futebol pra sempre. É isso aí, rapazada. É isso aí. Como é que é? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde.